BITCASKID perguntou ali, Ed, por que você escolheu a Twitch ao invés do YouTube? BITCASKID foi o seguinte, quando eu falei vou fazer a live, eu comecei a estudar diversas plataformas. Muitas, muitas plataformas. Eu testei várias plataformas, eu testei modelo. Eu cheguei a fazer live em 2020, onde eu publiquei a live para ver performance em várias redes ao mesmo tempo. Fiz ao mesmo tempo live no Facebook, no Twitter, no YouTube, em outras plataformas, inclusive descentralizadas, como a D-Live. Testei D-Live também descentralizada e tal. Os cortes estão indo para um canal à parte, Tuco, tem um canal de cortes. Aliás, vão dar um pulo lá no canal de cortes do Morning Crypto, tá? Os cortes estão num canal à parte. O Marcelo, ele corta e já sobe no canal de cortes. Então, eu examinei um monte de plataforma. Como a minha intenção não era só fazer um programa onde eu falo para as pessoas, mas sim um programa onde eu falo com as pessoas. O que eu acho que é um grande problema que o YouTube tem. O YouTube é um local, já é cringe, é de um público mais sério. Eu não sei se... Cara, é um tipo... Eu já sou velho, acabado e cansado. Eu vou ficar falando para um monte de gente velha, acabada e cansada também, eu não sei se é o caminho, né? E aí, quando eu caí na Twitch, eu vi que a Twitch tem muitas, mas muitas ferramentas de interatividade que o YouTube não chega nem perto. Não chega nem aos pés da Twitch. Eu falei, caraca, se eu quero construir comunidade e estou trabalhando mais do que a live, é a comunidade em si, dentro dessa grande experimentação que é o Morning Crypto. Para construir comunidade, a Twitch é infinitamente mais poderosa do que o YouTube. O YouTube sonha em ser a Twitch e tudo que o YouTube tenta copiar da Twitch, ele copia errado, não faz direito. É zoado o jeito que o YouTube trabalha, né? Eu falei, bom... Aí eu testei, aí eu fiz uns quase seis meses, assim, de live de games, num outro canal, tem um canal alternativo que eu usei para prototipar, para testar transições e todas as ferramentas. E aí eu decidi pela Twitch, por conta disso, por conta das ferramentas de interatividade que existem para a Twitch, que a Twitch permite e o YouTube não permite. O YouTube, ele não foi concebido para a construção de comunidades ao redor da live, ao redor da stream. O YouTube não foi constituído para isso e eles não estão acertando o ponto. E, então, eu entendo que trazer o público que não está acostumado com a Twitch para a Twitch é difícil. Pô, é mais um app, é outro site, outra coisa. Mas, cara, assim, aqui, dentro da Twitch, eu consigo fazer muitas coisas que seriam absolutamente impossíveis de se fazer no YouTube. Não dá, não dá. Desde por conta das políticas internas ou mesmo como ferramentas integradas à live. Lucas, obrigado aí pelo sub, viu, cara? Valeu pelos seis meses, estamos juntos. Então, é por isso, ô BitCasquidio, para fazer live, a Twitch está anos luz à frente do YouTube, em matéria dessa coisa do falar com. Se fosse para falar, para, por aqueles vídeos onde você só fala e, beleza, edita, faz uns cortes lá, mas aqui não tem. É muito mais difícil fazer live na Twitch. Eu tenho plena consciência disso, né? É aqui, estou dando a cara a tapa. E se dá pau, dá pau, porque a parada está acontecendo, é ao vivo. É abrir tela, é uma rede que não é a rede e tal. Então, eu tento mitigar, preparando a live todinha antes, todas as ferramentas, todas as páginas, toda a pauta, todo o script. Mas, cara, é um baita de um desafio. Eu, assim, eu estou gostando. Porque a Twitch, ela consegue atingir o objetivo, que é trazer essa interatividade com a comunidade desse jeito que a gente faz. Ah, não é aqui. É que, então, é isso que tá. Eu consigo, na Twitch, por exemplo, eu consigo ter o saque. Ouça, teu chat. Não saque, teu chat. É que o BitCasquilho escreveu, saquei, na hora que eu fui falar, chat. Eu sou novo aqui no Twitch. Tem tutorial do Twitch que demonstram essas funcionalidades? É, de não quer os velhos, só os novinhos. Não, não é que eu não quero. Ó, um monte de gente aqui da live, é tudo cringe, cara. Pega, ó, Daniele Morales. Tem pelo... Cara, aí, mano. Tá aí, né? Assim, é uma coisa nova só, né? Tem que se adaptar um pouquinho. Ah, funcionalidades. O Gag não tem nada, assim, tem o material da própria Twitch, mas eu fui aprender o que dava pra fazer assistindo outros streams, outros streamers fazendo live aqui na Twitch. Que foi onde se destacou a galera fazendo live no YouTube, a galera fazendo live aqui. Cara, tem muita interação. E aí tem umas plataformas, por exemplo, eu conectei aqui uma plataforma que é a do StreamElements, né? Tem outras, tem StreamLabs e mais um monte de Gadget e Widgets que você pode adicionar. Então, eu consegui... Eu integrei a StreamLabs... Desculpa, a StreamElements. A StreamLabs também tá, mas ela tá por baixo. Eu integrei a StreamElements. Com a StreamElements, eu consigo fazer as apostas, eu consigo fazer os sorteios em tempo real. Consigo, tem um bot que faz uma porrada de coisa. O bot coloca, quando você fala na tela, quando você manda uma mensagem, o bot lê, que aparece na tela aqui, em algum lugar aqui em cima. Aparece o bot lendo, né? E tem mais um monte de coisas que eu não implementei porque não faz... Não combina com a minha live. Mas pra quem faz live de gaming, cara, integra inclusive com os games. Um monte de coisa integra direto com os games. E aparece level, aparece um monte de coisa do game. Então, essas coisas e a facilidade de implementar essas coisas... Pô, é muito... Pontos... É uma porrada de coisa. É uma porrada... E aí E aí E aí